E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Professor Igor aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E que tal praticarmos um pouco mais com algumas questões? Mas calma, antes de começarmos as questões, que tal você já se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e já deixar o like aí, já deixar o gostei, para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. Lembrando também que você poderá seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba IgorJiloprof. Pois lá, além de enquetes, além de postagens, tem muito conteúdo para você aprender e, claro, interagir de pertinho comigo. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui algumas questões para a gente poder aprender e praticar e saber muito mais. Temos questões aqui de anatomia, física e também processamento radiográfico, tá certo? E eu vou começar pela primeira questão. E ela diz o seguinte, se liga só. O derrame pleural é uma patologia que acomete qual estrutura? Letra A, o coração. Letra B, o pericárdio. Letra C, os pulmões. Ou letra D, a traqueia. Eu vou esperar um pouquinho para te dar um tempinho aí para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual é a questão que você marcou? Letra A, B, C ou D? Ora, se você marcou aí a letra C, onde diz pulmões, a sua resposta está correta. Afinal de contas, o derrame pleural, ele pode ser caracterizado como um acúmulo de líquido em relação à região das pleuras, que é ali uma camada que vai revestir os pulmões. Como vocês podem observar aí na imagem, uma radiografia de tórax normal e uma radiografia de tórax que, por sua vez, consta aí com um derrame pleural. E aí você consegue avaliar que esse derrame pleural, ele afeta aí diretamente a estrutura pulmonar, tá bom? Então a resposta correta aí dessa primeira questão é a letra C, pulmões. Anotou essa dica aí? Eu espero que sim. Vamos então agora para a segunda questão. E a segunda questão fala sobre aí processamento radiográfico em relação ao sistema convencional, ou seja, o sistema telafilme, analógico, que utiliza ali químicos reveladores. E a pergunta, ela diz o seguinte, qual a distância que a luz de segurança deve estar posicionada dentro da câmara escura? Letra A, 1 metro. Letra B, 1 metro e 10. Letra C, 1 metro e 20. Ou letra D, 1 metro e meio. Para você que não sabe ou ainda não estudou, essa luz de segurança, ela tem aí algumas características, como por exemplo, a sua potência, que não pode ser mais do que 15 watts, tá certo? Bem como uma cor avermelhada, uma cor ambar, e que por sua vez vai ajudar ali em relação ao processamento que poderá ser realizado pelo operador. Essa luz de segurança, como o próprio nome diz, ela serve para poder evitar, tá certo? Algum erro durante o processamento, ou até mesmo algum tipo de acidente dentro da câmara escura. Tendo em vista que a luz visível, ela não é permitida em relação ao seu uso durante o processamento. E aí, resultado? Para oferecer umas melhores condições para esse processamento, embora essa luz de segurança deve existir ali, ela deve ficar a uma distância mínima, tá certo? Pois se ela ficar muito próxima, ela pode afetar aí em relação ao filme radiográfico, tá certo? E aí, qual é essa distância mínima que ela deve ficar ali em relação ao balcão onde vai ser realizado todo o processamento? Letra A, B, C ou D? Eu vou te dar um tempinho aí para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você aí marcou mais uma vez a letra C, onde tem 1,20m, a sua resposta está correta, tá certo? A distância mínima que essa luz de segurança ela deve ficar em relação a onde é realizado o processamento é de, no mínimo, 1,20m ou 120cm, tá certo? Essa aí é a distância mínima, tá bom? E aí, você sabia dessa? Então já anota aí para não perder uma questão como essa na prova, tá bom? Vamos agora para a terceira questão. Vamos então agora para a questão número 3 e ela diz o seguinte A grade antes difusora ela serve para o quê? Letra A absorver a energia dos fótons altamente energéticos Letra B absorver a radiação primária Letra C absorver a radiação secundária ou letra D posicionar melhor o chassi para a realização do exame Bom, a grade antes difusora também conhecida como grade anti-espalhamento e, em alguns casos a grade Potter Book ou simplesmente Book que existe tanto na mesa de exame como no muro, tá certo? E no caso ali seria o Book Mural, tá bom? Basicamente tem aí a sua especificidade ou seja, a sua função com relação a sua ação ali na prática E essa grade antes difusora ela fica entre o filme, tá certo? Bem como ali a mesa de exame ou então ali entre o objeto que vai ser exposto e aí ela tem a sua função e que função é essa? O que que ela faz? Letra A B C ou D Eu vou dar um tempinho pra você pensar aí e me dizer qual é a resposta correta, tá bom? Ora, se você aí respondeu a letra C a sua resposta também está correta, tá certo? A grade anti-difusora anti-espalhamento ela serve para filtrar a radiação secundária que é uma radiação de baixa energia tendo em vista que a radiação secundária é aquela radiação que se espalha essa radiação espalhada ela não vai contribuir em nada com relação a qualidade do exame muito pelo contrário serão produzidos densidades que vão diminuir a sua qualidade tá certo? Logo a grade antes difusora ela vai filtrar essa radiação ela vai absorver para evitar com que essa radiação alcance o filme radiográfico e diminua ali a qualidade do exame tá bom? Então a resposta correta dessa terceira questão é a letra C tá certo? E aí o que você achou dessas questões? Gostou? E que tal você aprender um pouquinho mais? Pois bem lá no Instagram tanto no arroba radiologando bem como no arroba igogiloprofi todos os dias tem enquetes para você responder aprender e tirar todas as suas dúvidas tá bom? Acompanha lá gente para também ficar por dentro de todos os conteúdos que aqui são postados tá certo? E se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like já deixa o seu like aí e se não for inscrito já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo tá bom? Enquanto que você então no próximo vídeo na próxima live ou quem sabe na próxima postagem lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta às sete horas da noite tá bom? Mais uma vez obrigado pela sua atenção e até a próxima valeu! Tchau! 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 Tchau!